Pronto Mande-me os cavalos Não lembro nem... Eu tava selecionando ainda, você já sabia? Ih, só tem esse ali na frente? Não sei não, eu já vou pra cima dele, esse atacou hoje e ele tava do lado de fora das idades Aham Eu já vou pra cima do que tá ali então Eu achei que ele ia fugir na verdade Tá pronto Será que a Jaca já ia deixar a artilharia fazendo serviço ou não? Não Deixa ela mirando a galera que tá lá atrás Vou ter que adiantar ela um pouco Eles pegam lá depois O que o Boris tem aqui? Nem lembro O que é a Jaca? Pega ali Deixa eu ver... O que eles roubam É um lobo corajoso É um lobo corajoso Ok, quem tem magia deles? Não é esse cara aqui não O Urzeg O Urzeg O Urzeg tá aqui O Urzeg tá aqui Deixa eu ver... acho que eu vou deixar tudo isso Se vai adiantar muito a artilharia vai dar uma... Eles não vão atirar É um lobo corajoso É pra ser um proibido Pelas condições são as ações Se precisas de grama Conta-se Aplica a grama 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 Esses lobinhos tem coelhões, os caras estão vindo para cima dela. Não, acho que a primeira... do X-Squad lá acho que não mataram nenhum. Ele matou com a da magia do Urzeg só. Aranheiros lob, nossa. Esse é o que vai estar de enfrentar. Eita! Foi. Ah, não matou ninguém. Ele fez um buraco aqui na... Deve ser a cabeçada que ele jogou em mim. Ficou bem redondo o negócio ali. Agora ele jogou uma magia que eu não posso me mexer. Vamos pegar os arqueiros deles agora e ignorar essa galera aí. Olha o general deles aí que eu já bloqueei. Ele tá no meio aqui. Ele tá me seguindo aí. Ele tá pro javali. Vamos pegar os arqueiros deles. Vai bater na infantaria aí. É, cara. Sai daí, mano. Essa magia que segura é amassada. Vai lá. 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 Se eu soubesse ela ia pra frente... Eu tinha me mandado um pouco mais perto. Eu nem que não tem como saber... As arqueiras dele lá se ferraram bonito. E esse aqui, mutantes, pegou o chefão dele aqui, já fez correr com ele, e mandou outra Cabeçada aqui Correram, sai dai gente, vamo 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 que tem argrandão chegando Eita, o que que fizeram aqui? Mandaram magia nele aqui Correram, bóris, dá a mão lá, aquele urzag lá ta arrebentando a gente Os magias também tem um alcance altíssimo dele Ele ta do seu lado e ta acertando a minha Vai lá, travei ele Eu acho Não chegou ainda, mas vai travar Beleza, bloqueei ele ali De novo fez eu parar de mexer aqui, essa bagaça O negócio é que a magia tá, não pode se mexer, aí os cara me atacou lá atrás e a unidade voltou pra brigar Como pode? Faz problema difícil Tá, aqui só tem 4 agora, vai pegar os arqueiros Nossa, acertou 1 eu imagino, cara Então tá né Cadê ai meu, caramba Olá E foi ai, olha a magia aqui Vai lá, vai lá Persegui hein Nossa ai, ele fugiu só no maguinho aqui Briga de mago Nem deu tempo O item ta perseguindo Mexe os espingardeiros É que eu acho que eu só recrutei espingardeiro agora porque eu tava jogando Empire Não sei você, mas eu adoro Empire É o único que eu joguei Tipo, é o jogo mais um lado da É um dos primeiros também né Não, é o King Não, é o King Esses aqui já era Eu acho que a artilharia tá focando Aquele cara sozinho ali A artilharia eu acho que também matou Não matou muito não Cento, duzentão O que é, da cavalaria 190, nossa E voltando Pega aqui Beleza Dá a mão lá Nossa, esse vórtice come muita magia Tá bom que é forte pra caramba Foi dar uma acelerada aí Acelerada, beleza A artilharia A artilharia Só terminar de matar esses grandão aqui, acho que a gente já era Rapaziada, grandão Tem que ver se eu derrubo o Chefão Goblin deles também Pra não ficar sem ninguém na guarnição Tá, só falta esse Chefão Goblin, acho que ele morre Só pelo outro lado, né Mata aí, meu Tá quase Só mais umas bicadas nele Pronto Só porque eu queria ver a artilharia tirando Coltando os foguetinhos ali Esse grupo aí já morreu Hã? Esse grupo aí já morreu Como você sabe? Quando fica abaixo de 10 ele some Beleza, você é errado? Carreguei Carregou mesmo Agora aqui Só fugir a carruagem que não dá pra perseguir O bicho aí é muito rápido E o resto também Aí também não mataram ninguém, né? Não deu nem tempo Veio cavaleiros de todos os lados deles Deu até dó Começar a gravar aqui até Ah, o Luka, beleza Quantos que matou o Urza? 22? É Matar todo mundo Matar todo mundo 140 dele 140 de recuperação Caraca, olha onde que o maluco recuou, velho Vai entender, né? É, é o bug de recuar E que esse exército voltou pra barnição? Já tinha um aí Mas a gente não enfrentou ele agora? Aham Vai como não morreu todo mundo Vamos ver se não vou perder muito com a troca Não 200, a gente perdeu menos na batalha que a gente lutou É Olha aí, opa Beleza, é o mostoto Tirar o Boris que eu vou retornar ele Você já arrebenta aqui essa... Esse senhor aí ele fugiu com 2 de vida Não, olha aí, cara Ah, acho que tem que lutar Eu acho, 26 de vida, puta Javali motivado Perdi, mano Pelo menos dessa vez não perdi nada Cara, que se tivesse perdido, pelo amor, né? Um tiro de flecha aí, velho Eu tenho um monte de morteiro ali também, mano Vamos só Baltazar ganhou mais um pontinho Ah, Baltazar não tem drift Não sei se faz sentido ou não Não sei se faz sentido ou não Ah, tem senhores da Bretonha meu aqui também que não tem O Gilon, por exemplo, ele só fica no Pegasus O nome do Pegasus é Fullminer Pegasus real O Gilon Voltar então o Baltazar pra Drakenhof Nossa, o Cetra ainda tá com a esfinge dele do começo da campanha Quem? O Cetra O que que tem? O que que tem? Ele tá com a esfinge ainda do começo da campanha Então ele não perdeu nenhuma batalha Ah, tá Nível 24, aí tá pra eu Não sei se eu pego O Boris tem um grifo O Boris tem um grifo Esse aqui E esse aqui Mas eu não vou colocar Não tem como colocar agora Mago da Luz Exílio Opa, é É aquela que é boa Pronta Reativação menos 30 E eu tenho o super lançado Legal Mas o custo ainda tá gigante Nossa, o custo aumentou 21 Eu imagino um louco lançando essa magia Só acabando com o resto Ele fracassou Pico da Costela Então vamos lá dar pros anões Tipo Eu espanquei os caras Bastante agora Vocês não conseguiram manter isso aqui agora, amor? Ah, tem que ser por aqui Glift Glift Lá no finalzinho Por algum motivo Colocaram os anões lá no No fim dele Ok, é Monte Gundabad E qual que é o outro ali? Pico de Grom Pico de Grom Pico de Grom Pico de Grom Tá O Monte Gundabad não foi, né? Não Tem que ir lá de novo Eu não consigo dar dois de uma vez? Não Só dá pra fazer um Monte Gundabad Ok Lá no norte eu vou esperar Pra... Eu tomar outra região Com o Calfrax Caçadores Péres Verdes Vou fazer aqui Você não consegue recrutar um Capitão do Império aí pra mandar lá de Scout no Cals? Cals Vou tentar recrutar aqui em Quiz Lab Ahn... Herói Tipo de Abcide Quartel Vai ter que ser em Drakkenhoff É Ainda bem que eu não destruí aqui Eu não consigo, ué? Acho que é nível 3 só, né? Acho que vai ter o terceiro nível Puta que pariu Eu não tenho em terceiro nível Acho que nenhum nível era aqui Só em Outdorf, né? É É Em Towerheim eu tenho o segundo nível Tá vendo? Já começou a aparecer uns agentes do Caos aí na sua província lá de Outdorf também Aonde? Lá em Grumburg Apareceu um herói do Caos lá Com a corrupção, o Maitre eles ficam spawnando do nada Agora tá com a corrupção, Gui Mais um É, vou ter que recrutar aqui em Outdorf, Capitão do Império Tá lá Já 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 mando lá pra cima Melhor a Drakkenhoff então Tudo isso aqui Capitão do Império Ah tá, o cara ganhou um nível, legal Gostei Fim do Mundo, deixa aí Fim do Mundo, deixa aí Sacanagem, só sobrou 11 mil pra gastar Caramba, hein Muda difícil Vou aumentar aqui em Osternak agora, que o maluco tão lindo Qualquer coisa, deixa recrutar um exército lá no Inkslave pelo Global pra você defender a cidade Não, acho que eles nem, eu nem consigo ver eles ainda É que eles levam até Volksgrad lá, é Caramba, ainda Dá tempo de eu recrutar aqui nesse exército que tá em Grumburgo Ok Chegou a 1.600 Vamos aumentar aqui Pelo menos Outdorf pra cair ali na região vai demorar uns 500 anos né, porque tá tudo com guarnição máxima e muralha As minhas só tem muralha, a guarnição não tá em todas não É que eu tô ganhando pra tudo mais de dinheiro que você Se tem guarnição tá nível 2 Onde? Nas minhas cidades Ah tá Deixa eu ver quem vai vir primeiro, se vai vir Camry ou o Rei da Tomba Precisa olhar os dois E agora é o turno de bater neles Esse mod até que é bom pra mim Qual? De dar as regiões? Não, esse aqui que a gente tá usando em geral Eu tô ganhando fácil dinheiro Normalmente eu Eu acho que o que você tá ajudando a ganhar dinheiro é o que você não gasta mais upkeep pra construir um segundo exército Deixa eu ver, 7 exército me daria mais quanto de upkeep Mais de mil, com certeza Mesmo assim eu ainda teria mais Tem 11 mil de um Camry Acho que não é só eu, acho que eu aprendi a jogar mesmo Que bom né É bom assim que tá paz com os elf É, agora o momento é focar no caos né Normalmente o que acontece, eles começam a mandar paz agora Eu tô prevendo eu começar a brigar com o Camry e na hora que eu tiver tipo pegando a última cidade deles vai aparecer os exércitos do caos aqui atrás Eu não sei se, será que vale a pena atacar eles aí? Que vale, não vale né Mas... O que eles precisam atacar na real era essa dinastia de Wakaf que eles iriam atrapalhar aqui Tipo eu quero né Eu quero, eu quero atacar agora Eu não queria, eu só queria pegar minha província ali Quem mandou eles transformar os cara em vassalos? Eles vão vir na guerra de tabela Então eu acho que em 5 turnos no... Acho que vai levar uns 5 turnos até o caos sair lá daquela região 4 turnos pelo menos Aí se eles estiverem motivados em atacar né Vamo ver onde que eles vão vir É Tem hora que eles dão a volta em Norsk inteira pelo mar e aparece do outro lado do mapa né Ah, aí seria ótimo Danificar muralha, ô safado Norsk recoa o exército deles Ou não, não tá aqui E veio uma rebelião em Albion Não, esse que eu tenho o Whatsapp aqui do grupo É fundão do mal né Gente, o nome do grupo E eles mandaram hoje 1200 mensagens Nossa Aí depois eles perguntam Nossa, por que que você não é participativo? Cara, nem... Tinha comentado pra mim também Ah, por que que você não queria o grupo no Whatsapp? Eu falei, porque eu já tenho muito grupo e eu não vou conseguir acompanhar tudo Não, mas... É 1200 mensagens Vocês querem que eu faça o que? Eu não vou ler tudo isso Eu não quero me interar no assunto Desse jeito aí Espero que essa rebelião de homensfera aqui em Albion devaste a cidade Pra eles para de ganhar dinheiro Albion? É Albion não é do meu lado isso aqui? Não, é aquela ilha lá que eu pilhei Ah, tá Cadê o rebelião lá? Acabou de aparecer dos homensfera lá Aí Varg Já virou vassal do caos aparentemente, né? Que tá em guerra comigo Comigo também acho que é a mesma coisa Manada do caos Manada do caos Manada do caos Bem que esses piratas podem ir embora, né? Porque senão eu vou esbarrar neles aqui Tá Que ótimo, né? Só foi pra lá Só foi pra lá Já encontrei a manada do caos Ih, rapaz Tá vindo aqui os servos do caos e os fantoches É Acho que 4 turnos que eu falei foi Um pouco menos E a rebelião aparentemente devastou aqui a Albion Não devastou, acho que eles perderam Como assim? Tá, bom é que dá pra sair daqui pelo outro lado, então Eu acho que você vai ter que retornar esse exército aí Tô retornando Pô, não tinha ninguém na guarnição Como é que eles perderam, velho? É verdade, né? Você tinha vencido eles, né? Ih, encontrei a manada do caos Deixa eu ver se eu encontro esses exércitos do caos aqui embaixo Ué, nada? Estrela Estrela Bom, vamos ver quantos esqueletos a gente tem pra matar aqui Se eu atacar eles De quem? 15, não, onde a gente arrancava 15 19 Mais 2 Mais 1 Mais 12 Mais de 40 esqueletos pra matar Aonde? Poças do desespero Acho que eu vou, hein? Aqui tem coragem Ah, você tá ligado, né? Aqui é... Bretonia Só que... Eu não sei da onde estão vindo essa galera do caos Porque... O que eu sei, eles aparecem na ilha Aí eu tô com meses de atacar e eles já vêm pra cima de mim Quando eu tô em guerra com eles Aqui tem rebelde Nem aparece a facção Eles vêm pela água, mas... Isso aqui é exatamente aonde, lá Eu não lembro É... Sei lá Bom... Vamos declarar a guerra aqui então A diretriz de Rakafe Confio Será que não aparece aqui? A ilha do Feiticeiro, não? Não sei Ponteira, ponteira aliança Eu só não desmarco a caixinha de chamar aliados pra guerra porque eu quero jogar Bretonia aqui Tá, peraí... Antes de eu... Que Bretonia? Atacar... Ah, os cavaleiros aqui, meus aliados Os anões Tá, anões... Vocês vão pra... Ah, vocês não estão indo entrar em guerra com pirâmide? Eu não acho que essa aliada está de defesa Na verdade ele é vassal, ele devia entrar na guerra também Estranho Quem? Quem? Não está em guerra com os meus aliados Por isso tem trabalhado na guerra também Ou enfim Vamos lá matar a... Deixa eu ver se tem algum hit pra me ajudar nessa batalha, peraí Aproveitar que eu tenho dinheiro Hãããã... Não se inventou nada, né? Só se eu tivesse essa catedral da senhora aqui que eu poderia buffar toda a minha cavalaria Mas eu não tenho ainda Não, porque eu estava construindo um estábulo, mas vamos lá, só tem Infantaria Básica O máximo que pode aparecer na batalha é 40, então... Ah, é verdade, ele vai ter que aparecer com uma reforça Vai ter que vir bem aos pouquinhos os exércitos dele Então vamos lá, espero que não trave Confia na cal Tenho 20 centavos até agora Carreguei, os reforços 1 e 2 de TK, beleza Vou te dar aqui um paladino, esse aqui, os arqueiros E te dou meu regimento pra você brincar aqui Paladino que sempre esteve comigo na sua batalha Esse aí que é o paladino que você gosta Ok, eu seguro o flanco direita aqui Então vamos usar essa pedra aqui ao nosso favor aqui, né? Se possível Deixa eu ver, eles não podem passar daqui, ó Pera aí mais Se quiser fazer uma formação ali pra fechar a parte da direita Daí eu vou ficar morro abaixo Mas não tem tanta cavalaria, só infantaria Deixa eu ver, será que... Eu não consigo Aqui ó Aqui ó Aqui ó Caralho Eu vou ver se eu consigo pegar umas infantarias deles já De bombeira Não, tem aqui ó Tem uma pedrinha aqui ó Pode ser também Aqui ó Será que eu acho que eles vão focar tanto na infantaria ali? Na real acho que era melhor a gente deixar a formação mais fechada do que a gente tá fazendo agora, né? Acho que vai ficar muito arriscado deixar tão aberto assim com tantas unidades que a gente vai enfrentar Então acho que eu vou fechar atrás de você aqui ó Nessa pedra Não sei quantos arqueiros a gente tem Não, arqueiro não é um problema, tem cavalaria pra isso Agora... Acho que vou ficar aqui mesmo Vou deixar aqui as catapultas Ok, mesmo que eles invoquem os stabs dá pra fazer um contra-ataque aí Pronto Tá postando o paladinho aqui Eu fecho a formação melhor depois Pode? Tá Tá É.... Tem que esperar eles bater aqui pra fronteir Deixa eu ver Cavaleiros... Ele tem uns abutos voadores aqui, ótimo. Não faz nada. Ok, igual um morcego? Praticamente. Opa, veio só duas unidades aqui da esquerda, vamos ver se eu pego elas. Vamos ver se eu já mato esses cavalos de Nerekar aqui também. Catapultas, vamos virar vocês mais pra cá pra vocês acertarem a infantaria. Acho que ele é o menor exército que eles têm, só duas unidades. O que é, do flanco esquerdo? Esquerdo. Estou indo lá pegar. Parece que é a voz do Telden, do Senhor dos Anéis. A gente quem? Cavalaria. Telden é o líder de roda. Aham, tá ligado. Ela derreteu. Mandou os Abutre aí assim. E mais cavaleiros. Ele tá tentando segurar os lanceiros ali. A Boutre morreu mais rápido que a defesa do barco. Nada com um belo desafio para a cavalaria bretoniana. O Um Lassil só chegou perto ali já. Tô maior sarana lá. zorra. Eita! O que desfizeram aqui? Já está derretendo a Cavalarida para sair de perto. Já calmuda essa infantaria aqui? Não, pode deixar aí mesmo. Eu acho que talvez eu possa mudar os arqueiros aqui só para pegar melhor os caras. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Já parou de morrer aquela Cavalaria. Peguei um arqueiro isolado aqui também. Estou pegando um piqueiro lá atrás isolado. Está perdendo até a moral sem chegar perto. Só chegando perto. Só um chargezinho e já morreu? Eles já pegaram o primeiro estágio de ressuscitação. Então daqui a pouco eles vão invocar o Stab. Tem que ficar de olho. Eu não faço ideia disso para mim agora. É que eles têm três estágios de ressuscitação quando eles estão perdendo. Quando eles atingem o terceiro eles podem invocar os Ushabites lá. Estão fazendo um bom serviço. Eu matei um grupo de arqueiros deles. Vamos para o próximo. Você sabe quando eles pegaram o primeiro nível? Aparece tipo um brilhozinho em todas as unidades. É o segundo nível já. Ah então é que só vi o primeiro. Eu vi eles pegando esse brilhozinho agora há pouco. Espero que eles invoquem perto de uma Cavalaria que aí é contra-ataque já. Eu acho que eles iam matar os pequenos a tempo. Nossa está pedindo uma magia de água ali. Esperando eles se bater aqui na linha de frente. Opa invocaram. Tem que colocar uma briga aqui. Espera aí estou mandando meus anti-grandes para ajudar. Uma magia de água. Espero que pegue direito. Desculpa aí não está dando muito zoom gente. Mas é porque a situação aqui está intensa e dramática. Me diz que esqueleto não gosta de tomar banho. Beleza. Faladino e Alberique. Tocou louco nele. Sai dai cavaleiro do reino. Sai dai cavaleiro do reino. Mandar reforços lá. Tocou eles tem mais duas invocações desse bicho. Vou mandar mais um para ajudar a segurar a linha de frente porque eles estão atacando só desse lado aí Vamos pegar todas as cavaleiras agora e flanquear lá onde eles estão lutando ali de frente, as Infantaria não vai alcançar a gente Vamos pegar os pequenos por trás Quase morrendo já o Xabit, quer dizer, o chatinho O chatinho Nossa, que magia, quanto tempo para magia Vixi, o rodão dela está grande ainda, nem esquenta Vamos mandar o Obrik brigar aqui no meio Vai lá o Artigo, vai lá, é só hora de brigar Mandou o Obrik lá no meio? Mandei Dá um bom de liderança aqui para a galera Os Cavaleiras estão chegando 10 FPS Não é para menos Os Cavaleiras ganham Acho que está aparecendo um recurso lá embaixo Não, vai ficar vindo ainda, relaxa A gente já matou 1400, tem 6400 bichos para a gente matar Vamos ver se eu mando o Obrik pegar um Rei da Tumba deles ali para acelerar o processo Magia? Ainda tem 50 segundos Ainda tem 50 segundos Vixi, vai demorar um pouco Os arqueiros vão conseguir mais coisas aqui Deixa eu fechar o lado aqui com minha galé de alabarda Já que o Xabit morreu Que bom que eles não conseguiam recrutar cavalaria aqui, senão isso é um problema A gente pode ficar dançando aqui em volta deles É, talvez Ele morreu Eu tinha um abuto, mas ele é errado E os Abus que também que dão uma atrapalada, mas não tanto Mas ele mandou um abuto em cima de uma cavalaria Tem um cavalo preso dos cavaleiros do Reino lá atrás Tem um cavalo preso dos cavaleiros do Reino lá atrás Eu vi, mas acho que eu não vou conseguir salvar ele A unidade inteira está aqui onde a gente está lutando, só tem um cavalo preso lá Ah tá, entendi Deixa eu ver se eu já peguei alcance já, então vou atirar na galera lá atrás Ah tá, entendi Deixa eu voltar esses aqui que estão brigando com o Rei da Tumba Vamos lá, dar um recharge Eu adoro ver a unidade inimiga voando Ah, chegou o reforço dele naquele lado esquerdo Vai pegar suas próprias costas Uhum Só esperando esses que eles querem começar a derreter de vez, eu vou tirando daqui Isso vai ser feito Uhum 3 segundos 3 segundos 3 segundos ynen Beleza Hora do tridente Vamos tirar a cavalaria Sai o relógio, vou soltar da esquerda pra direita Todos para a Glória Como você disse Todos para a Glória Ah, que o Mago da Luz faz tanta falta agora, aquele gorse, tá, quer dizer que Deus morreu, vamos pegar a autoridade Quero ver as kills da cavalaria nessa batalha A minha tá logo inteira Aqui eu não tô nem olhando, é pra não tapar a visão Tá, esse piquete aqui já era também Vamos lá, essa batalha aqui vai ser uma das mais épicas que eu já tive, acho que da Breton Nunca enfrentei tanto o Rei da Tumba Já foi metade, hein Já? Já Você perdeu 200 tropas só Talvez eu vou até reposicionar a minha infantaria, uma delas até saiu da batalha Vou dar esse charge que a cavalaria aqui e dar a volta em toda a infantaria deles de novo pra eles baterem na linha de frente Tá, sai daí todo mundo, cadê minha outra, sai daí também Tá, o Arquilo morreu 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 Todo mundo morreu 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 Arqueiro, melhor arqueiro, último zoom, não morreu ainda Acho que o general deles nem veio brigar na linha de frente Vamos focar primeiro nesse rei sendo frete ali O que está indo mais para a direita aqui, ou o que chega primeiro, esse rei Tuti Moons Tuti com a mão no Cleópatra, com a mão na Cleópatra, deve ser isso Eita que os arqueiros estão fazendo um bom serviço Vamos para cima desse Tuti Moons O que é a magia? A magia não tem, só dois usos Sério? Sério Não é por vento da magia? Não, é a habilidade da arma dele O que você quer? Ah Que chato O que é a música que estava fazendo? Vem a guerra O que é uma? O Herói Estranha Nem vou falar o que eu pensei com que não deu azar O que? Então eu falo Tá bom Você está indo pegar aqueles arqueiros ali? É aquele ali que está atormentando um pouco Eu vou tentar dar a volta nele Não dá tempo, eu acho Estou mandando outra enfrentaria ali para dar uma força Já parou os ataques deles ali no sul Já matamos 4200 Mães da Bretonnia Para o rei! Trata-se! Imediatamente! Ok, posicionar a cavalaria aqui para dar mais um charge aí Está tudo bem ainda, vamos lá Não está aguentando tranquilo Acho que a única unidade que perdeu muito para a tropa foi a primeira Aquela que você acertou A segunda vez que você soltou a magia acertou um pouquinho na verdade É que assim não é fácil super lançar né? Então não... Eu errei umas 10 vezes isso aqui Super lançamento aí Tá valendo a gente Eu não entendo, eles tem as vezes quase a unidade inteira e fala... Fala o que? Meu tio, a minha unidade aqui tem 51 Você perdeu a maior unidade Meu tio, está quase na metade da vida É, tem uma unidade que demora mais para matar quando der essa vida Lá vem a cavalaria Minha chegou ali já Minha está vindo Pelo menos eu fiz os arqueiros parar ali Parar de tirar a pedra aí, vou tirar a pedra ali atrás Eu acho que você acertou algumas nossas Eu acho que você acertou as unidades ali Eu acertei algumas nossas Eu que estava muito aglomerado aí, tinha que jogar pedra Mais liderança para a galera Que bom O exército é seu né? É, então É, agora perdeu bastante troca Sorte o piqueiro lá Lá vem o trem Vai colocar cinemática aqui Porque vai ficar bonito agora Essa aqui é digna de uma batalha de Soros Anéis Essa batalha aqui Porra e até orgulho da gente Pelo menos que eu morra para Camry depois eu estou feliz de ter ganhado essa aqui Você vai doar Camry ainda? É, tem que brigar com eles ainda Só que esse aqui os exércitos estão todos juntos A Camry está separada, eles estão brigando com outro redantomba A Camry está no meu lado Seguimos aí na luta para matar os senhores deles agora Com a cabeça As mãos A Criança Não é só bater nas pantalhas dele que dá tudo certo A Criança A Criança A Criança Com a cabeça A Criança Já começaram a desintegrar A Criança A Criança A Criança Nossa, o rei da tumba deles tá até agora aqui Esse aí demora pra morrer Rei da tumba eles são um dos senhores mais fortes que tem, até os básicos Mais duas unidades derretidas E vamos lá Nossa, tinha pensado a coisa em atacar a unidade ali O piqueiro que tava vacilando A gente mandou as cavalarias tudo junto Agora contornando, tem que fazer uma baliza pra pegar o resto O que você acha agora? Um charge épico da infantaria pro restante? Não vai dar tempo ó, porque o senhor dele morreu Investida antes que todo mundo morra Rapaz, quantos você acha que a cavalaria matou? Mais de 500? A sua ou minha? As nossas Caraca Vamos ver aqui Ah, foi bom Não é que a minha matou bastante também? Cara, a sua ela tem frenesi Frenesi embaçado pra cavalaria Bom, então tivemos essa batalha épica da Bretônia Expulsando esses hereges mortos vivos aqui do deserto que pertence a nós agora Ainda fugiu um cara, sei lá como, mas enfim É, quem será que fugiu? Tem um senhor Tem um senhor, tinha um restante Rei Hakoros Dá um ok Ah, não é que fugiu mesmo Fugiu como, velho? Incursor da tumba, conquistou vitória sobre os reis da tumba várias vezes É o mínimo que eu tinha que ganhar depois disso Mais lideranças ao lutar contra eles Mais lideranças ao lutar contra eles Deixa eu ver Nossa Assistência da distância Assistência física Quero pegar a calcabeira Melhorar a investida do Albrecht Enquanto, eu vou pegar a calcabeira Aposto do Desespero Tira isso daqui Vou construir muralha o mais rápido possível Para caso o Kemney venha atacar a gente Meus aliados Tenta vir pegar esses heres da dinastia A casa refugia Agora com Jilon eu posso vir aqui e pilhar Zandri 8000 Mas eu não vou pilhar não Que o Jilon é um cavaleiro renomado Eu vou confiar na resolução automática, não tenho medo de me arrepender disso, mas eu vou salvar antes, qualquer coisa. Como eu não vou pegar Camry agora, e eu não quero pilhar por causa que o Gilon é um cavaleiro, então ele não pode pilhar. Tem que seguir o código, vamos devastar essa cidade e depois eu pego. Você perdeu metade então, Lui. Eu vou recuperar ali em Al Haik, no meu aliado. Vamos colocar pra você agora, Gilon. Cavaleiros Aspirantes, Cudeiros de Infantaria, melhora. Interessante. Cudeiros mais 5 para Cavaleiros do Reino. É sempre bom melhorar o bônus de vestido da Cavalaria. Não é, por que não? Nunca é demais. Tá, agora é que eu posso fazer com esse dinheiro. Dá pra você comprar lá, o El Calabadi. El Calabadi... Ah, é verdade. Só que eu acho que vou pegar a Torre Negra de Arca ainda antes. Que é a cidade principal. Então com esse dinheiro agora, eu vou construir aqui... Acho que o estábulo... Não, estábulos não é aqui que eu estou construindo. Bordelô... Ahn... Deixa eu construir um negócio dos Guardiões do Grau agora. Enfim... Estou em dúvida o que eu faço. Ai ai... Vamos melhorar esse negócio dos Skames aqui. Vamos ver se eu faço só pra ver se gerar algum dinheiro. Ah, sabia que não compensa mesmo. Então deixa de ver. Veio Aliad. Vamos conseguir pra você aqui uma Guarnição. Depois você vai ganhar Muro. Uma Grita. Vamos conseguir aqui seu próximo nível. Que no nível 5 tem uma construção especial aí pra ganhar dinheiro. É... Ah, tinha um negócio aqui pra melhorar dos Tábulos. Não. É o Currais de Gada. Reduzir a manutenção da Cavalaria. Isso aqui é interessante. Até aqui... Acho que é só isso. Melhoria de povoar de onde? Bilba, ele ignora. Gilon... Não coloquei os Remarches pra fugir. Mas não dá porque você devastou. Então... Só isso. Hum... Eita. Não sei. Lá tava. Veio. Acho que tinha que caído vivo de novo. Nem brinca. Faz negociada. Danificar muralhas. Mas nada do carro. É só uma tropa, né? Hum... Uma ou duas. É. Tá ali na parte do cara ainda, né? Que sleve. É. Não. Nem chegou na... No Caracodra... É. Não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Ah... Vamos retornar o Boris. Deixa eu ver em Boris. Vai lá pra Drakenhof. Eu acho que eu vou ter que pedir paz pros Elf enquanto não... Acabou de falar, eu quero matar esses Elfos. Não, eu fui tipo, veio o Guerreiro do Caos. Eu achei que tinha mais 15 turno. 15 turno eu consegui espancar eles. Acho que não, hein? É. Inverno Perfurante e Norsk não vieram contra a gente. Só o Varg que tá de vassal? Deixa eu ver aqui. Só? É difícil. Ele só vai ficar quando o Arkham chegar. Tá, esse Elfo não quer. Essa árvore chata aí. Não fala assim dela. É mal bonitinho. O Golvan não quer. E Briote também não. Eu vou ter que espancar ela. Vou pegar aqui o Felipe Garcia. Deixa eu ver. Tem alguém ali perto? Não. Porque daí já dá pra eu ir pra água. Eu vou pra água. Vou pegar a caveirinha. Eu não sei se... Ele tá dizendo que eu não chego ali em um turno. Mas se eu tiver na água eu acho que eu chego. É. Então a gente vai pra... É. Seria uma pena se quando você passasse o turno eu pegasse a caveira, né? Nem medo da morte não, rapaz. Porque tem coisa do seu lado aí. Não sei se você viu. Eu vi. Será que essa rajada de vento é bom ou não? Não. É, pô. É aquela lá de super lançar que eu te falei. Que dá dano. É um dano... Moderável, né? Deve ser mais. Ah é. Cadê o maluco? Aqui. Vai lá. Vê se você consegue ferir ele. 39% de chance. Eu acredito no seu potencial. Não. Fracasso crítico. Nossa. Que potencial, hein? Tá bom, hein? Tirar isso aqui. Colocar guarnição. Quanto tempo até fazer um quarteirão? Não. Pula. Capitão do Império que tá enchendo o saco lá do pessoal. Tá. Eu vou deixar pronto só pra... A próxima batalha ali da... Desavasta. Tipo, vem desavasta pra mim. Vai, pô. Vai aí uns trocadinhos. Bem barato, vai. Um mirradinho de trocados. 11k, nossa. Quero esperar rebelar mesmo. Ah, tá bom, hein? Tá achando que eu ganho dinheiro fácil? Não respondo. Tá. Beef Bard. A guarnição. Aumenta aqui. Tem que fazer isso aqui, que deu algum dinheiro. Mote não precisa, né? De um stack. Fazer a mesma coisa. Acabou o dinheiro. Eu achando que 10 mil era muito. Nada. É o preço de um estábulo meu. Acho que eu tinha liberado umas... Nossa, eu esqueci. Que? E recrutar tropa lá pro cara. Erros acontecem. Vou ficar aqui de olho e queimbra aí pra ver o que eles vão fazer, né? Que situação aqui tá tensa e dramática. Bom, com o Albrek eu consigo bater bastante exército de reis da tumba. O problema é o Gilon. O Gilon não aguenta tanta porrada. Deu pra perceber na automática. O Nagarón se confederou com o Harganefer. Talvez que eu arranquei o dinheiro deles, hein? É. É. É, a batalha da caveira é muito difícil só pra saber. Eu não lembro como é que é o exército, não sei também se é aleatório o que vem de exército Mas é exército de costas dos vampiros, acho que tem guardas profundezas e tudo Ataquembre recuo, não, tá indo pra cima de Numas, não, atacou ainda, conseguiu Atacaram você? Não, não tinha nenhum exército perto, por isso que eu ataguei Não, tem aquele exército ali do rei da tumba Não, ele ainda não passou a vez deles Aqui é parecido o emblema do dinastia de rei Rakaaf e dois islados de Nehek ali, mas ele só vem depois Ah não, é Rakaaf, achei que era... O Jilon já se machucou e o cara ainda tá atacando as unidades dele Eles devem atacar o inverno perfurante, por quê? Porque eles são selvagens Tipo, mas pra que chamar agora que apareceu? Nossa, da sorte eles tomam aquelas cidades lá do norte Obrigado Só porque eu sou bonzinho Eu tô torcendo pra rebelião devastar Albion de vez agora, porque não sei por que não tá devastando Se bem que o carinha bateu aqui na rebelião aparentemente Se não venceu nem o Cenguarn A situação tá perigosa aqui ó, o freak tá vindo de um lá, agora tá caro Só resolver aqui Ih, não, vai ter que lutar essa Eu vou perder a unidade hein, quer ver? Não Você perdeu uma unidade mesmo É brincadeira esse jogo velho Nossa, que ódio cara O catapulta, arqueiro e o alberique Você perdeu uma unidade O alberique sozinho só no cara Não, essa unidade sozinha vai bater nele Nossa, vai se ferrar malandro Você tem recrutamento global pelo menos? Tem, mas vai demorar 4 turnos pra recuperar o escudeiro É 2 turnos, cara Um escudeiro é 4 Não, o padrão? É Isso que uma vez acho que eu tentei fazer Qual que era o nome? Os ferronetes lá do... Por... global É 3 turnos normal né Acho que deu 8 Foi isso, 8 ou... Não, não, acho que foi a artilharia que levou 8 Primeira opção 1-1, beleza Deixa aqui botar o ponto do paladino Empenho mais força da arma Deixa também... ah, depois eu faço isso Só vou deixar a câmera aqui pra não esquecer Deixa eu salvar Tá Beleza Falou galera Até... Até o próximo vídeo Salvou Salvou Então gente, pra esse copo vai ficar por isso Então vejo vocês na próxima parte E tchau Tchau